Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto da Central de Jornalismo da TV Universo, onde começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Seis pessoas são presas em São Gonçalo. Durante a operação para coibir o tráfico de drogas no município, policiais militares do 7º Batalhão apreenderam seis pessoas ligadas ao tráfico na comunidade da 40, no Boaçu. Houve troca de tiros e um dos presos foi baleado e socorrido para o hospital da região. Segundo os policiais, armas e drogas foram apreendidas com o grupo. Procon realiza operação em Niterói. Após denúncias de aumentos abusivos no preço do combustível devido à crise, agentes do Procon do Rio foram às ruas para fiscalizar. Em Niterói, nenhum posto chegou a ser autuado, já que os preços estavam de acordo com a média cobrada ou não tinham mais combustíveis para vender. Caminhoneiros mantêm protestos nas rodovias. Mesmo após o acordo, a Polícia Rodoviária Federal informou que não registrou nenhuma desmobilização dos caminhoneiros nas rodovias do país. Pelo acordo firmado ontem à noite entre o governo e representantes dos caminhoneiros, a paralisação seria suspensa por 15 dias. Em troca, a Petrobras mantém a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias, enquanto o governo costura formas de reduzir os preços. A Confederação Nacional dos Transportadores Anônimos, a CNTA, que representa mais de um milhão de trabalhadores da categoria, informou que vai levar a proposta aos seus integrantes. A entidade também disse que o ICMS sobre o diesel precisa ser reduzido em 50%. Vamos saber como ficam hoje as temperaturas para a sua cidade? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 17 graus e à máxima de 25. São Gonçalo tem a mínima esperada de 16 e à máxima de 26. Itaboraí tem previsão mínima de 15 graus e à máxima de 25. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 15 graus e à máxima de 27. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!